A chama crioula é um dos principais símbolos da tradição gaúcha e ela estará acesa no coração dos gaúchos até o dia 20 de setembro, durante a realização dos festejos Farroupilhas de 2018, onde a tradição, o folclore e a memória deste povo estão mais presentes na vida das mais diversas gerações. Na tarde do dia 8 de setembro, foram abertas oficialmente as comemorações da Semana Farroupilha, em uma solenidade no altar Monumento da Basílica Nossa Senhora Medianeira. E lá foi feita a distribuição da chama crioula às entidades tradicionalistas. A chama crioula é onde começou o movimento, né? Tu sabe disso, é onde começou o movimento 71 anos atrás, né? Entre três jovens que tiraram a centelha da chama da pátria e ali deu origem a esse movimento hoje que é grande, nós temos 1.700 entidades dentro do Rio Grande do Sul. O tema estadual dos festejos Farroupilhas deste ano é o tropeirismo. O patrônio estadual é o músico Renato Borghetti e o homenageado local é o tradicionalista Omiro Pereira Bastos, que também é educador e destaca a importância da cultura na formação dos cidadãos. Eu sempre levei na minha vida, o meu ideal é de ajudar, de fazer crescer a cultura, a educação e principalmente me preocupar muito com as crianças, porque a criança é que é o futuro. Há muitas coisas boas nesse mundo, mas o movimento tradicionalista, ele tem um certo fluido diferente que as pessoas sentem e se apaixonam. E tendem a mudar o pensamento, tendem a mudar as concepções, tendem a mudar principalmente as ações. O ato de abertura das comemorações dos festejos Farroupilhas reuniu autoridades locais e tradicionalistas, que recepcionaram o grupo de cavalgadas Tropeiros do Coração do Rio Grande. Eles percorreram 420 quilômetros para trazerem a centelha da chama crioula da cidade de Iraí, do norte do estado. Aqui, ela se fundiu com o fogo simbólico da pátria e logo após foi distribuída às mais de 80 entidades filiadas à 13ª região. Os nossos valores, a nossa tradição, aquilo que nós temos forte no Rio Grande do Sul tem que ser preservado com muito mais amor, porque a gente faz isso porque nós somos gaúchos, gostamos daquilo que herdamos, queremos levar para os nossos filhos, para os nossos tetos. E aí não tem bandeira, não tem partido, somos todos gaúchos e Santa Maria, principalmente porque aqui nós temos 33 CTGs, temos a 13ª região tradicionalista, temos muitos artistas, muitas pessoas que fazem o tradicionalismo ponto forte aqui da nossa terra. É um momento muito especial, estamos saindo da semana da pátria e entrando na semana farrupilha e esta decisão de iniciar com maior antecedência as festividades farrupilhas, eu acho que é uma forma acertada, porque precisamos valorizar cada vez mais a nossa cultura. Os nossos gaúchos e gaúchas que lutaram para defender esse nosso estado, hoje lutam de outra forma, hoje sem armas, hoje sem guerras, estamos numa luta para que essa nossa cultura, ela seja preservada através do canto, da poesia, da dança, da história. O ponto alto dos festejos é o desfile temático tradicionalista, que acontece no dia 20 de setembro, a partir das 8h30 da manhã. A expectativa é de um grande número de participantes que vão mostrar o orgulho de ser gaúcho na Avenida Medianeira. A TV Câmara fará a cobertura completa do desfile. Para o motorista Carlos Augusto dos Santos, um dos cavalarianos que conduziu a chama até Santa Maria, o momento é de emoção ao relembrar os antepassados. É uma satisfação grande a gente cultuar a tradição gaúcha, nós levando a pata de cavalo, como nossas necessárias já disseram, glórias e glórias a pata de cavalo. É uma emoção muito grande, a gente passa frio, vento, chuva, granizo, mas é uma coisa que vai gratificando o coração da gente, vai acalmando todas as intempéries que vêm vindo pela frente. O movimento é família, é respeito, é tradição, é cultura, é sabedoria, porque ali tu tira proveito, tu sabe que as crianças aprendem, são preparadas, acompanham a família. Então é muito importante o movimento, eu tenho um grande orgulho do tradicionalismo.